Eu sou livre para o Brasil, desde o Rio, confio o seu Porque eu sou livre para o Brasil, o meu lado não pode mais me culinar Eu sou livre para o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil O Brasil, 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 o Brasil A primeira é a casa, o ensino da cruz, o iniciado que passou Jesus. O dia fez que encerra o mundo, o dia fez que encerra o seu, o dia fez que encerra o seu. O dia fez a medida de que aquele é o filho de Deus. O meu Deus se marcou, se eu posso entrar, nos canos todos, vem adorar. O dia fez que encerra o seu, o dia fez que encerra o seu. O dia fez que encerra o seu, o dia fez que encerra o seu. O pecado não pode mais dominar. A primeira é a casa, o dia fez que encerra o seu. E os filhos que com o leite se esgurram E os filhos que tem de tudo, os principais me prostram O leão se latirou, sem forças e sem pagos Estou atrás da minha mão, sem algo Quando me toliga, me conta Quando decisionsa da futebol Euprises se divertiram Se forえて eu states MeAc Millionen Eu fraction Eu TIMO A pé é tudo, se encontrou o dolor E o acertou, acertou o padre e amado por tu Ele não me encontrou Quando ele falou Que ele gostava de andar Entre os dois Não devia trabalhar Eu gostei de ver os olhos Onde está meu Senhor? Ele olhou nos seus olhos E perguntou-lhe Ele achou amor E eu gostei de ver Que ele gostei Que ele gostei Mestre do nosso Senhor Que ele gostei E é só que ele parou E é só que ele gostei Quém é, que ele gostei Que ele gostei Quém é, que ele gostei Ele gostei E aí E aí Com o senão é eu, ó de Deus E não tem Taranjo de 성us Se todos então Me decidir, emEntir-V Ele derá, ele derá E não tem Taranjo de Evangelho de É que não tem Taranjo de... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL